Fala galera, Marker aqui, antes de assistir o vídeo, espero que você se inscreva no canal e deixe o like. É só isso meus, agora vamos pro vídeo, falou, tamo junto e é nóis. Que merda, hein? Jardim, na moral. A novinha me estuda, show, só porque eu não tenho nada. Espera que ela achou que eu ando de verra, quando ela entrar na garagem ela vai ver. Um gol bolinha, um gol quadrado, o que faz as mina levantar o popo alto. Então faz um gol bolinha, um gol quadrado, o que faz as mina levantar o popo alto. Um gol bolinha, um gol quadrado, o que faz as mina levantar o popo alto. Um gol bolinha, um gol quadrado, o que faz as mina levantar o popo alto. Vai, 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 tá o popo alto. Vai, 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 ta o popo alto. A novinha me estuda, show, vó, porque não tenho nada Espera que ela achou que eu ando de verrada Quando ela entrar na garagem ela vai ver Um gol bolinha, um gol quadrado O que faz as mina levantar o pô-pô-pô alto Então faz um gol bolinha, um gol quadrado O que faz as mina levantar o pô-pô-pô alto Um gol bolinha, um gol quadrado O que faz as mina levantar o pô-pô-pô alto Um gol bolinha, um gol quadrado O que faz as mina levantar o pô-pô-pô alto Tei vant, tei vant, tei vant, tei vant, tchau Pupupua Tevan, 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 te Ela é Patrícia, mas gosta de malandro Cheia de malícia, quer andar onde eu ando Ela é Patrícia, mas gosta de malandro Apareceu frágil pra enganar o comando Ela quer bandear, quer se aventurar onde não é o seu lugar Quer correr o risco sem medo de apaixonar Pequenos detalhes sobre ela Nasceu no bairro 9, seu cupido na fala Ela quer bandear, sabe que a laje no morro hoje é open bar Ela não tem frescura caso seu batom borrar Pequenos detalhes sobre ela Nasceu no bairro 9, seu cupido na fala Eu falo do rolê de otala, nota madrugada A manta do lado do bairro com a cara fechada Ou quem sabe prefere o rolê de caravão Até de manhã, da semana do Itapuã E ela fala que eu sou culpado Que eu sei o jeito certo de fazer o que é errado Perfume de malandro em bairro nobre faz estrado Valores raros, são poucos que tem Edição limitada, igual a mim não há ninguém Acho que percebeu que o sol aqui é mais intenso Que o jeito que me visto não vale mais do que penso Prefere adrenalina, então sai da rotina Prefere meu barraco em vez da casa com piscina Eu até meditei o que será que ela viu Talvez meu jeito louco preenche o seu vazio Talvez o paraíso é só questão de perceber Que a felicidade não tem lugar pra nascer Ela é Patrícia, mas gosta de malandro Cheia de malícia, quer andar onde eu ando Ela é Patrícia, mas gosta de malandro Aparecer frágil pra enganar o comando Ela quer bandear, quer se aventurar onde não é o seu lugar Quer correr o risco sem medo de apaixonar Pequenos detalhes sobre ela Nasceu num bairro nobre, seu cupido na fala Ela quer bandear, sabe que a laje no morro hoje é open bar Ela não tem frescura caso seu batom borrar Pequenos detalhes sobre ela Nasceu num bairro nobre, seu cupido na fala Estou com uma LED ou pra lá, nota madrugada Uma tá do lado do boy com a cara fechada Ou quem sabe prefere um rolê de caravão Até de uma olhão da semana, boy tá boa Quantas noites virou? Sem limite, me diz quantos copos decou Menina mimada aqui na quebrada, é criança criada com flor Juro que não sei, até já pensei Sobre você e seu jeito também Porque se encantou por um cara igual eu Apesar que igual eu não existe ninguém Talvez o que sou não tem onde mora Amor não é esmola pra gente pedir Mas já percebi que tá muito afim E você ao meu lado só sabe sorrir O meu planeta é diferente desse seu O santo do seu pai não vai se bater com o meu Fazer o que, Zé? Se a Patrícia prefere o errado Esse coração dela não quer carro exportar Malé de Opala, nota madrugada Uma tá do lado do boy com a cara fechada E morreu Tchau 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 Tchau